Música Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal E o Bradesco agora no dia 12 de outubro de 2020, no dia das crianças Deixou rodando aí 24 horas, principalmente no YouTube Uma propaganda que não tem palavra alguma, não tem conversação alguma Porém está recheada de programação neurolinguística Uma programação mental que faz com que as pessoas permaneçam no medo E é claro, deixam todas essas pessoas, se você entender a propaganda De uma forma subliminar, embaixo do jogo de bafomé Você acha que isso é loucura? Teoria da conspiração? Então juntos nós vamos analisar essa propaganda Várias pessoas me pediram para fazer essa análise Eu parei tudo aqui e estou trazendo isso até o canal Então peço que você me ajude no compartilhamento dessa mensagem Peço que você inscreva-se aqui, ative o sininho E não esqueça, são os últimos dias que eu estou disponibilizando o link aí Para que você, que pretende aí trabalhar com a internet Pretende aí aprender como ganhar dinheiro da sua casa Como ganhar dinheiro com a internet Tenha 90% de desconto no curso do Ruiter Paul Bell Que simplesmente é o top 1 na plataforma da Monetize E está ensinando tudo isso aí Então no link que está aí na descrição Você consegue fazer o curso dele por apenas R$87 De R$900 e poucos por R$87 E tem 7 dias Se você não gostar, você pega os seus R$87 de volta Então últimos dias que eu estou disponibilizando isso aí Vale a pena conferir isso aí se você quer mudar de vida Mudar seu tipo de trabalho ou até mesmo fazer uma renda extra Para a gente entender a propaganda do Bradesco, então É necessário observar algumas coisas antes Quem é que está por trás, enfim, de tudo isso A gente sabe que o símbolo do Bradesco, virado de ponta cabeça Faz referência ao número 911 O número 911 nos Estados Unidos Significa chamadas de emergência O número 911 dentro da própria maçonaria Faz referência ao bode Faz referência ao próprio príncipe das trevas Conhecido como Baphomet Ou seja, de uma forma subliminar já O próprio símbolo do Bradesco Faz referência ao dia 11 de setembro Faz referência à adoração ao próprio Baphomet Então juntos a gente vai analisar essa propaganda Eu vou pausando ela aqui para dar as minhas opiniões E peço que vocês prestem muita atenção em cada detalhe Pois isso faz que nós enxerguemos a mensagem que eles quiseram passar Sem ter palavra alguma Apenas imagens Vamos entender isso aí E por sinal, mais de um quarto da população brasileira Já assistiu a essa propaganda Pois já tem mais de 50 milhões de visualizações No momento que eu estou gravando esse vídeo Ainda no dia 12 de outubro do ano de 2020 Vamos começar Vamos ver lá A gente começa com uma casa Assim, uma forma meio que escura Algumas árvores e uma tempestade caindo no local Algo que já traz a sensação Daquilo que o sistema impõe para nós De algo que está ali passando medo Algo tenebroso Veja aí Então para começar a propaganda Nós vemos aí duas crianças Aparentemente uma dessas crianças É uma deficiente visual Ela não enxerga Uma criancinha aqui Ela é cega E por conta dessa tempestade Por ouvir aí Os trovões Ela fica com muito medo E o que ela faz? Ela vai para o quarto da irmã É curioso observar essa situação Pois os dois estão comendo Então teoricamente O correto seria As duas crianças Irem para o quarto dos pais Mas aparentemente A mensagem que eles começam Trazendo de cara aí para todos nós É que os pais não existem Ou seja Essas crianças não têm pais As crianças representam aí no caso A população brasileira Ou a população mundial Elas já de cara Mostram aí que elas não têm Uma proteção de um pai Ou de uma mãe As crianças também representam O nosso futuro Ou seja No futuro A mensagem que eles querem passar É que você não tem Uma proteção de um pai Ou de uma mãe É clara a ligação Dessa proteção Com o próprio Bafomé Pois O número 911 Nos Estados Unidos Por exemplo É o número de emergência Faz com que as pessoas No momento que precisem De um socorro Não clamem pelo pai Não clamem pelo próprio criador Elas correm Com o primeiro impulso ali Pegam o telefone E digitam o número 911 Ou seja Você clama antes disso Por Bafomé Antes de clamar Pelo criador Então a gente tem duas crianças ali Que estão praticamente desprotegidas E como é que a gente sabe disso? Observando as fotos Que eles colocaram ali Na geladeira Tem um desenho Que tem apenas as duas crianças E mais uma foto E mais uma foto apenas Que as duas Praticamente ali Estão de olhos vendados Uma é cega Uma Parte da população Metade da população E como eles colocaram aí Como a representação De uma criança É cega Realmente não enxerga nada E a outra ali E a outra ali Pode enxergar Está enxergando um pouco mais Mas as duas Estão apenas ali Cuidando uma das outras É engraçado que elas puxam O cobertor ali Como se fosse O próprio céu Como se fosse O domo celestial ali Para se cobrirem Ali debaixo Vamos continuar mais um pouquinho Para a gente entender Então a gente já vê Uma clara ligação Com o Bafomé No início dessa propaganda Vamos ver mais um pouquinho aí Então a gente vê Que aquela parte da população Que está cega Que não está enxergando nada Ela acaba sendo acalmada Ou então ela acaba sendo Anestesiada ali Com o entretenimento Essa população aí Acaba ficando ali Tranquila Com as coisas Que o próprio sistema joga Para entreterem ela A gente vê que a garota Pega uma caixinha de música Tampa os ouvidos dela Além dos olhos dela Já estarem tampados Ela tampa os ouvidos também E coloca a musiquinha ali E essa população Enfim Dorme A outra metade Ainda fica um pouco acordada Mas é claro Vai estar sempre anestesiada E a tempestade continua Eles também colocam a tempestade Como algo tenebroso O que mostra Que eles estão sempre Colocando mensagens Que implantem aí De forma neurolinguística Na nossa mente Pensamentos contrários Aquilo que o Criador Nos fala que é bom Se você ler as escrituras Você vai ver que O momento em que tem tempestades O momento em que tem chuva São bênçãos para o Criador No próprio livro de Malaquias Mostra que quando as janelas dos céus Eram abertas ali Ao povo de Israel Era o momento em que caíam as chuvas E era o momento em que eles recebiam ali Abundância de bens Abundância de alimentos Ou seja A chuva As tempestades São coisas boas Mas o sistema tenta colocar O contrário na nossa mente Sempre fazendo com que nós tenhamos medo Que nós tenhamos pavor Daquilo que é bênção Para o Criador Consegue perceber como tudo está sendo colocado Debaixo do jugo Do próprio Baphomet Vamos continuar Mais um pouquinho Sempre o inverso Daquilo que o Criador Nos coloca como algo bom Vamos continuar E aí em certo momento Uma parte da população Desperta Uma parte da população Acorda Enxerga O que realmente tem ali Diante dos olhos Algo realmente tenebroso É curioso também Nessa parte Eu coloquei aqui Num aplicativo Que eu tenho no celular Que faz reconhecimento De imagens Essa roupa No formato Que eles colocaram ali Parece Algo que a gente Pode considerar Um demônio Algo assim Bem sombrio Claro que a gente vê Que é uma roupa Mas que está naquele formato Nesse aplicativo De imagem De reconhecimento De imagens Que eu tenho no meu celular A primeira imagem Que ele me mostrou Foi o que? Uma ossada De bode Claro Eles reconhecem Vários tipos de imagem Mas a primeira Dessas imagens Ele levou Ele ligou A uma ossada De bode Mais uma vez Fazendo referência Ao bode Baphomet Colocando as pessoas Sem ter um pai Ou uma mãe Sem ter uma proteção Até mesmo Do próprio criador Sozinhas ali no mundo Sozinhas Debaixo Desse céu estrelado Totalmente desprotegidas E com a observação Ali Do próprio Baphomet A gente vai ver Um pouquinho mais Agora para fechar Para finalizar O nosso raciocínio Vamos ver aí E aí a gente vê Que agora A parte cega Da população Convence A parte Que está enxergando Ali De que aquilo Realmente Não existe E que aquilo Não é nada Isso me lembra muito Uma das cartas Desse joguinho aqui Que se chama A nova ordem mundial O qual mostra ali Os humanistas seculares São pessoas Que estão aí De acordo Com a própria nova ordem secular Que estão totalmente cegas Pelo próprio sistema Mas que na verdade Estão impulsionando Aqueles que estão despertos Aqueles que estão vendo O que realmente está acontecendo A serem convencidos De que nada está acontecendo Então mesmo as pessoas Despertando ali A outra parte agora Vai tentar convencer elas De que nada realmente existe Parece uma mensagem Muito linda De que um ajudou O outro ali Mas essas instituições Se você observar Todas as mensagens Que eu tenho analisado Aqui no canal Você vai ver Que elas não estão Nem aí para as crianças Não estão aí Nem aí para o bem Da população Não estão aí Para nada Apenas para os seus interesses Para os seus próprios objetivos A gente vê agora A mensagem Que eles vão confirmar Aí para a gente Tudo isso que eu estou dizendo O que é que eles estão Passando aí Para nós Para a população Vamos ver aí E aí eles terminam com a mensagem Ser criança É acreditar Que juntos Podemos enfrentar Qualquer medo Ser criança É ser inocente Ser inocente Praticamente assim É acreditar Que juntos Podemos enfrentar Qualquer medo Mas se você for um adulto Se você entender a situação Talvez não seja possível É isso que eles estão dizendo Pois eles colocam aí no final A frase Desafie Futuro Desafie Então Esse futuro Com o símbolo De ponta cabeça E é claro Do 9-1 O símbolo de Baphomet Em cima Da mensagem Que eles estão trazendo Eu acho realmente Muito pesado Uma propaganda Como essa Principalmente por ser Uma propaganda Que não tem aí Palavras Não tem vozes E que muitos acabam Não entendendo Por que disso Ficam apenas com aquela Imagem ali Das roupas Naquele formato Na sua mente Pensando O que pode ser Tudo isso Bom Essa foi a minha análise Eu peço que você deixe aí nos comentários O que você achou A respeito disso Sempre tem coisas Que passam batido E sempre tem coisas Que as pessoas deixam aqui Comentam aqui Vocês que assistem os meus vídeos Que são de extrema inteligência De extrema importância Então não esqueça Deixe seus comentários Me ajude aí no compartilhamento Dessa mensagem Meus vídeos estão sempre Sendo aí Cerceados Pela própria plataforma Alguns sendo banidos Eu já tive um canal Que eu perdi Com mais de um milhão De inscritos Então me ajude No compartilhamento Dessa mensagem Para que mais pessoas Possam despertar Mais pessoas Possam enxergar De verdade O que é que está acontecendo E assim a gente possa Ser um certo tipo De resistência Contra esse próprio sistema Inscreva-se aqui Estamos chegando Aos 300 mil inscritos Nesse canal Agradeço a todos De coração E todos os dias Às 9 horas da manhã Mesmo você ativando O seu sininho Dê um pulinho aqui Para verificar Se não tem vídeos novos Valeu pessoal Um grande abraço a todos Me diga aí O que você achou A respeito dessa propaganda Amanhã Continuamos com os vídeos Normais aqui no canal Valeu Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus